É demais, é pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas, desleais Um, dois, três Hoje eu sinto canto, não tem você E nem o tempo fez eu te esquecer Pra que chorar se você não vem, não vem Perdi você, não tente entender, ainda te amo Perdi você, não tente entender, ainda te amo Perdi você, sem razão, sem querer Todo fim de tarde é sempre assim E uma saudade vai nascer em mim Eu já nem sei mais porque eu te amei, eu te amei Perdi você, não tente entender, ainda te amo Perdi você, não tente entender, ainda te amo Perdi você, sem razão, sem querer Na 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 Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando, quando a gente ama, não tem esse dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar, de jeito ou maneira Não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar A semana inteira fiquei esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando, quando a gente ama, não tem esse dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar, de jeito ou maneira Não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar Grito ao mundo inteiro, eu só quero amar